Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem E então é Natal Pro inferno e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz O Evangelho do Senado Ele nos propõe Chegou a plenitude dos dias Chegou a plenitude dos tempos Naquele dia Que vai a nós Jesus Completou-se o tempo A segunda leitura Nos lembra que Completou-se o tempo da graça De Deus em nós Por isso vivamos Por isso vivamos O equilíbrio Vivamos o razoável Da vida Que é viver Na graça de Deus Já que se completou O tempo Nós vamos As crianças As meninas Não é pro Que querido Que querido Que querido Que querido Que querido Tá bom? Então é Natal Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Vir ao China Narasave Que querido 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 Essa moça se chamava Maria E por ser tão virtuosa Foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus Queria ter o nome de Jesus Um dia, quando estava em seu quarto Rezando, apareceu um anjo chamado Daniel E anunciou o plano do Senhor para ela Apesar da poupilidade e estar prestes a se casar Maria aceitou, disse seu sim Faça-se e então deu-se início ao plano de Deus Que mandou seu Filho para ser gerado no seio de uma Virgem Apesar da poupilidade e estar prestes a se casar É o Espírito celeste Eu sou o amor 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 Poderoso 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 A sua misericórdia é de geração em geração Sou Deus que tem aquele cujo nome é santo É santo, é santo É santo, é santo Quando o anjo visitou Maria Maria também contou a ela que sua prima Isabel Que era considerada estéril Estava esperando um filho Maria então foi visitar E assim que chegou Isabel a recebeu com uma bela saudação Bendita és tu entre as mulheres Que bendito é o fruto do teu reino Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor me venha visitar Logo que a tua saltação chegou aos meus ouvidos A criança por amor de alegria no meu ventre Bem-aventurada é aquela que acreditou Por que será cumprido o que o Senhor me prometeu Filho, você se lembra que Maria Maria estava noiva quando recebeu a visita do anjo O noivo dela se chamava José Era um carpinteiro muito dedicado e bom Quando Maria contou que o anjo havia dito Que ela ficaria grávida Pela força do Espírito Santo José não pôde acreditar Ficou decepcionado E disse que não podia casar-se com ela Mas José também era um homem Temente a Deus E naquela noite Recebeu um sonho Uma visita especial E o anjo disse Para José não temer Receber Maria como esposa Pois o filho que ela esperava Era do Espírito Santo E era para colocar o nome Diz Jesus Porque ele salvaria todo o povo De seus pecados E a gente não pode casar-se com ela 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E então José foi ao encontro de Maria e disse para ela que o filho que ela esperava era o filho de Deus. Ele contou que teve um sonho com um anjo que lhe disse que Maria era graciada e que conceberia do Espírito Santo. E Maria disse para José que ele era maravilhoso e escolhido por Deus para ser o pai adotivo do nosso Jesus. A CIDADE NO BRASIL José foi para Belém para se alistar com Maria, sua esposa. Quando eles chegaram lá, não tinha nenhum quarto nas hospedarias. A cidade estava muito cheia, muito cheia. Então, José e Maria foram para o campo e lá eles encontraram um espado. E foi ali, no meio dos animais, os animais estavam dormindo, quando nasceu Jesus, o filho de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vejo as tremas brilhar no céu Que manifestar o seu amor Sim, nascerá Toda a luz de Deus entre nós E surgirá nova vida, novo amanhecer Sim, nascerá Toda a luz de Deus entre nós Sim, surgirá Entre os homens do ano e do céu Sim, nascerá Toda a luz de Deus entre nós Sim, surgirá Entre os homens do ano e do céu Vem morar A história da humanidade E trazer salvação e paz aos céus Vem passar Um caminho de luz de verdade Onde está Onde está Vem morar Vem morar Sim, surgirá Entre os homens do ano e do céu Sim, surgirá Sim, surgirá Toda a luz de Deus entre nós Sim, surgirá Entre os homens do ano e do céu Vem morar Sim, surgirá Toda a luz de Deus entre nós Sim, surgirá Toda a luz de Deus entre nós Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Ú... Vem morar Obrigado.